Por você ter participado do show, você merece algo muito especial, muito especial. Por isso a gente trouxe, para você que participou do show, a bebida que você mais gosta. Pode ser água, pode ser refrigerante, pode ser cerveja, pode ser vodka, pode ser whisky, o que você quiser, a gente vai servir para você, porque você merece, por ter participado do show. E a gente trouxe um garçom muito especial, aqui para servir essa bebida para você. Esse garçom, na verdade ele é um gogoboy, ele é um gogoboy, ele veio servir essa bebida que você mais gosta. E esse gogoboy, logicamente, ele está com o avental, que é o nosso garçom, só que ele está sem roupa atrás do avental, ele está completamente pelado atrás do avental, por isso, antes de você abrir os olhos, eu quero que quem tenha menos de 18 anos aqui no palco, levanta a mão. Então está bom, então está bom, então relaxa cada vez mais, isso. Daqui a pouco esse garçom vai servir a bebida para você, e você vai pegar a bebida que você mais gosta, água, vodka, cerveja, refrigerante, o que você quiser. E esse garçom, o nosso gogoboy, ele está com o avental completamente pelado, sem roupa atrás do avental. E logicamente você vai querer beber a bebida que você mais gosta, só que é servida por esse garçom especial. Conta de 1 até 3, quando chegar no número 3, você abre os olhos, sabendo que você quer beber essa bebida especial. 1, 2, 3, olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Para a galera aqui, porque eles merecem. Vamos lá, garçom! Vai lá! Vem, garçom! Vem! Vem, serviço, bebida para a galera! Eles merecem! Vai lá! Tchá, 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 tchá! Vai lá, garçom! Vai lá, garçom! Serve essa bebida para a galera! Eu aqui, ó! Vai lá, garçom! Vem, vem! Vem, serve a bebida, vai! Vai, serve a bebida, vai! Pega a bebida, vai! Vai lá! É a sua bebida! Vem, vem, garçom! Dá! Você só quer beber! Vai lá! Vem, vem, garçom! Serve, serve, serve! Vai! Pega a bebida! É a sua bebida! Vem! Ó, vai! Vem! Bebe a bebida! Bebe a bebida! Vem, vem, vem! Vem, vem, garçom! Ah não, 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 ah não! Não, 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 não é possível, não! Vai! Vai lá! Uh! Vai lá! Não, não! Ah não! Rolê! You can't reason to live, you can't reason to live, you can't reason to live, you can't care... Tudo bem? Gostou? Não posso falar, meu namorado está aqui. Não, a bebida. Estava boa. Estava boa, não é só a bebida. Gostou, não é? Gostou. Está boa? Bebida. A bebida é boa, está. Gostou? Você gostou. Que bundona, não é? Delícia. Que bundona? Não, da bebida. A bebida também é boa. O que é? Quando o garçom tirou o avental, foi melhor. Gostou? Curtiu? Tem mais uma dose, não? O que é? Tem mais uma dose, não? Tem mais uma dose, sim. A gente já vai dar no final do show, a gente dá mais aqui. Bom, né? Bom. E a bebida? Melhor ainda. Melhor ainda. Bom, a gente preparou uma surpresa para todos vocês, mas antes. Vamos embora. Mas antes. Olhem para mim. O garçom já está de roupa, ele vai voltar completamente com a roupa. É muito bonito. Uma salva de palmas para os nossos astros. Estava frio, né? Bom, a gente preparou uma surpresa para todos vocês que participaram do show. Nossa, hoje vocês foram incríveis, viu? Uma salva de palmas para todos vocês. Valeu, ó. Vocês foram incríveis. Obrigado. 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 Obrigado.